DJ Tiago Albuquerque, the best of DJ 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 Eu não sei o meu pai de amor Não tava tão certo quando eu decidi Pedir a sua mão foi a maior besteira que eu fiz E inocente eu fui, não sabia o que estava no fim Baixo cinco mil reais, foi o que eu ganhei Com esse par de aligensas eu me dividei Bastei a palhaçada toda no cartão DJ Tiago Alcoqueque, The Best of DJ Vou derreter essa lixa Vou tomar tudo de cachaça pra ver Se para sair a beleza dessa dor Te aceita louco, no tempo é pra lá que eu vou Vou derreter essa lixa Vou tomar tudo de cachaça pra ver Se para sair a beleza dessa dor Eu vou fazer o moro ao dono do boteco Pra que eu não tenha mais amor Vou passar o moro ao dono do boteco Se para sair a beleza do boteco Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.